Sexualidade, prevenção, comunicação alternativa e criação de realidade. Esses foram algumas das mentorias da terceira edição da Expedição 21, comandados por um time de professores convidados. Aqui, nós os chamamos de mentores. Aquele responsável por promover o desenvolvimento do Expedicionário por meio de orientação e aconselhamento. Eu tenho que abrir um saco. Vou se esforçar. A mentoria é um complemento da imersão e que ajuda o adulto com T21 a adquirir novas habilidades. Assim como qualquer outro adulto, eles foram tratados como tal e puderam se desenvolver de acordo com as suas individualidades. Junto da mentora Lidière e a sua equipe tiveram aulas de raciocínio lógico, psicomotrocidade, leitura e interpretação de texto, comunicação aumentativa e muito mais. A Nancy foi a mentora convidada para falar sobre sexualidade enquanto Patrícia de prevenção e linguagem simples. Ambas prepararam tarefas que fizeram os jovens aprender a proteger o próprio corpo de diversas formas de violência. Também teve mentoria sobre a relação da família com a autonomia. Lídia deu uma aula essencial sobre a importância do suporte familiar e os desafios de identificar neste contexto a superproteção. Um belo exemplo de autonomia foi a mentora Luísa, ex-expedicionária e que trouxe a sua experiência como adulta com T21. E para concluir com chave de ouro, Mel e Porcel ajudaram os participantes a identificar o que querem para o futuro. Uma oportunidade de decidir desenhar o amanhã, onde eles, expedicionários, serão os protagonistas da sua própria história.